Lala, você fez cocô? Oi, mamãe, eu não quero o vovô. Não? Eu comelo uma coisa, eu tô assistindo televisão, ela tá no trabalho. Babai. Não é babai mesmo, babai. Sabe o quanto tempo eu vou ficar aqui, Larinha? Sempre. Sempre. Não. Não, 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 não. Mãe, mãe. Coração da Alice é Alice. Ela tá de ponta cabeça, acredita? É assim. Dá beijo. Mãe, eu sei onde que... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Trinta. Cansou? É.